O que é isso? 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 É uma mão gigante, mano. O que é isso? O que é isso? Tem tido muitos vídeos de sereia, né? Tem um cara ali, rodando atrás O que é isso? Humanoides bizarros pré-históricos São captados após saírem de uma caverna na Tailândia As pessoas que ali estavam ficaram surpresas Parece uma montagem até, mas como é que eles fizeram isso? É estranho É estranho É estranho É estranho É estranho Tem uma caverna no meio do nada E a mão deles é estranha Após alguns minutos eles entraram na caverna E nunca mais foram vistos Estranho Seria eles habitantes da Terra Oca? Será que a teoria é verdadeira? Opine nos comentários É engraçado, mas a gente vai ficar perigoso É perigoso E aí É estranho Tchau, tchau.